Conexão Rural E hoje gravando aqui na Estação das Docas, aqui nesta Bahia de Guajajara, na bela capital de Belém do Pará. Que maravilha! Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins e do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural, há mais de 11 anos, a voz do Campo na TV. Com as porteiras abertas, vamos para o destaque para o que é o de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Garlo Sena Agropecuária promove com sucesso o primeiro dia de campo em Itupiranga, no Pará. Belém cedia Cúpula, Amazônia, dias 8 e 9 de agosto, com a presença dos presidentes do Brasil e de outros países, como Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru e Venezuela. E em entrevista exclusiva ao Conexão Rural, o ministro das cidades, Jadré Filho, fala sobre diálogos amazônicos, que antecederam a Cúpula Amazônia e sobre os programas da Casa Própria e saneamento básico nas zonas rural e urbana do Brasil. Vamos mostrar quais as vantagens de se criar a raça Santa Gestudes, que vem crescendo no Brasil. Na parte musical, teremos Show da Viola, de Colatino no Espírito Santo. Tudo isto e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o sucesso do dia de campo, promovido pela GAR Lucena Agropecuária, em Itupiranga, no Pará, dia 5 de agosto. Confira. Logo cedo foi servido um farto coffee break para convidados. Enquanto isso, já estavam sendo preparados 10 espetos de costelas bovinas, 10 de porco e 10 de carneiro, além de arroz, salada e outros ingredientes. O responsável pelo preparo do churrasco era o Alex Buflo, que há 10 anos trabalha com churrasco na região. Ele preparou almoço para 500 pessoas. A abertura do dia de campo foi feita pelos proprietários da GAR Lucena Agropecuária, Maurício e Gabriele, que agradeceram a presença de todos e desejaram um bom aproveitamento das palestras oferecidas. E dizer que estamos felizes pela oportunidade de todos estarem aqui nos prestigiando e dizer que foi tudo feito com muito carinho e é para todos vocês. Obrigada. Esse é o primeiro dia de campo nosso. Esse evento, ele vem para fazer esse momento de confraternização, esse momento de conhecimento, um momento de negócios e muito network. Nosso intuito como empresa é aproximar todos do agro. Nós estamos em uma região norte do país, um pouco no interior do Pará. Então, eu acredito que todos que estão aqui, ou grande parte da população da nossa região, estão muito ligados ao agro. Então, a GAR Lucena tem essa pegada do agro. E trazer um pouco dessa pegada do agro para a família. É uma empresa familiar, um grupo familiar. E já somos segunda, terceira gerações de produtores rurais. E queremos deixar mais gerações, mais tempo na nossa família. E falar um pouco do primeiro passo. Vocês vão encontrar aqui muitas obras não acabadas. Talvez tudo ainda não está terminado. Mas é a importância do primeiro passo, né? Então, hoje nós estamos dando o primeiro passo no caminho dessa pegada empresarial. Esse sonho vive em nós já há algum tempo. E decidimos fazer, dar o primeiro passo. Tudo tem que ter seu começo. E crendo e confiando em Deus que as pessoas certas, as parcerias certas, vão se aproximando da gente. O evento contou com a presença do prefeito de Tupiranga, Benjamim Tasca. Da avó, da Gabriele, dona Nicaula Ribeiro. Do ex-prefeito de Tupiranga, José Mileze. Do presidente do Sindicato Rural de Marabá, Ricardo Guimarães. Do representante do Senar, Vigilino Camargos. Além de produtores rurais. E também representante de empresas parceiras. Entre outros convidados. O primeiro palestrante do dia foi o engenheiro agrônomo e ex-pesquisador da Embrapa, Jamir Luiz Silva. Ele falou sobre manejo do pastejo visando lucro do negócio e serviços ambientais à propriedade. Após a palestra, eu conversei com o engenheiro agrônomo Jamir Luiz. Mestre, a pastagem, então, é fundamental. Isso. A pastagem é onde tem a possibilidade do animal ter uma alta produção de carne. De forma mais barata, mais ostentável e mais econômica. E o produtor ajustar o seu sistema. De forma a programar época de nascimento, época de entorre. A época de crescimento dos animais. Em cima das pastagens que a gente tem. Tanto na época das águas, quanto na época das secas. Qual o erro hoje cometido pelo produtor? Eu acho que um dos grandes erros do produtor é a carga animal. Esse é o grande ponto no manejo. Ou seja, trabalhar com carga animal acima do que o pasto suporta. E isso tem dois aspectos. Primeiro, no planejamento, subestimar a produção forrageira. E superestimar a carga animal. Do ponto de vista dos animais estão crescendo. Os animais vão precisar de mais pasto. E o ponto que eu vejo como contornar isso. É no planejamento forrageiro, montar estratégias de recuperar solo. De trabalhar com mais forrageiras adequadas em diferentes épocas do ano. E ajustar com a demanda dos animais. Forrageiras de mais qualidade para animais mais jovens que vão produzir mais. E aí tu vai ajustando a disponibilidade de forragem. Que aí é uma questão de recuperação de solo, de fertilidade de solo. Qual a quantidade boa em termos de hectare para colocar os animais? Isso é muito relativo em função do manejo. Ou seja, se eu tenho uma propriedade grande, que eu posso ter pastos com 10, 15 alqueires. Aí eu posso trabalhar, em cima da época das águas, com 6 a 8 unidades de animais por hectare. Quando eu diminuo o tamanho dos alqueires e intensifico a produção forrageira, eu posso até trabalhar com 10 unidades de animais por hectare. Isso seria uma carga bastante alta. Mas eu produzo mais pasto, melhorando a fertilidade do solo. Mas normalmente o que a gente costuma dizer? Na época das águas, a gente trabalha com 6 a 8 unidades de animais por hectare. Quando bem adubado. E esse é o ponto chave, porque se eu continuar com essa carga animal para a época das águas, aí os animais vão passar fome. Então eu tenho que planejar o meu sistema ao longo do ano, para os animais ganharem peso na época das águas, tirar esses animais, ou venda, ou montar uma estratégia para suplementar, ou montar uma estratégia para ter áreas que vão estar esperando ele na época das secas. Na fazenda, eu tenho que procurar ajustar a carga animal com a oferta de forragem pela época das secas, que é onde é o momento que eu tenho o quê? Onde é o momento que eu tenho a menor oferta de forragem, disponibilidade de forragem, e aí eu vou ajustar a minha carga animal. Sendo que eu posso melhorar muito a produção de forragem da época das secas, a partir do manejo da época das águas. Fazendo a planta botar folha, fazendo a planta botar raiz, fazer a planta aproveitar melhor o solo com fertilidade adequada. Para aquele médio e grande produtor que trabalha com confinamento, a orientação também é a mesma, né? A orientação também é a mesma. Eu sempre digo que o confinamento é uma ferramenta, é uma estratégia. Do animal, quanto mais pesado chega no confinamento, melhor. Mas para o sistema ser mais econômico, o animal tem que ganhar mais peso em nível de pastagens, para reduzir o tempo do confinamento, e o confinamento servir para dar aquele acabamento final, aumentar o rendimento de carcaça, dar terminação, botar gordura, colocar um animal como produto que o mercado quer. Mas eu não posso esquecer que essa suplementação, esse confinamento, na fase final do animal, quando eu penso só ali em botar gordura, eu preciso mais de energia do que botar músculo. Então eu tenho que ir construindo isso ao longo da vida do animal. Ou seja, desde bezerro até mamando na vaca, começar com creep feeding, para o animal receber algum suplemento, ir melhorando o desempenho dele, ir melhorando o crescimento dele e ir melhorando carcaça. Ou seja, o animal chegar com mais carcaça, com bastante músculo, e depois só fazer a fase final de botar gordura, dar aquele acabamento de gordura que a gente sabe. Aquilo que o mercado exige com mais qualidade. Obrigado pelo agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade daqui. Parabéns ao Programa Conexão Rural e obrigado pela oportunidade. Em seguida, o engenheiro agrônomo, Lúcio Pereira Costa, abordou o tema Estratégias para a Produção de Arroba Barata para o Pasto. Essa apresentação a gente trouxe para apresentar bem rápido para vocês algumas estratégias que a gente usa visando sempre a produção de uma roupa barata. E não adianta o produtor fazer todo o esforço, ficar lá na fazenda, ainda mais numa época muito complicada que a gente está atravessando agora, e não conseguir produzir uma roupa barata para poder se manter na atividade. Então, a gente vai apresentar algumas estratégias que ficam muito vantajosas e com custo baixo, e a gente ainda consegue, mesmo numa roupa aí de 200 reais, como a gente está atravessando agora, obter lucro na atividade. Nós moramos aqui na região que tem o melhor potencial de produção de gado barato do mundo, que é a região amazônica aqui, nessa região do sul do Pará, todo o norte aqui do Brasil. E o que a gente tem de vantagem? O que a gente pode explorar e para deixar lucro no nosso bolso? O maior lucro que a gente pode obter é produzindo uma roupa que venha baseada no pacho. Então, essa roupa é uma roupa que me deixa lucro e que eu consigo ter produtividade, mesmo num cenário tão dramático como o que a gente está passando hoje, de roupa de boi de 200 reais. E a gente tem aqui, nessa região, a época das águas, que eu tenho capim sobrando, muita comida sobrada, então, assim, fica muito fácil. Se eu tiver a estrutura necessária para explorar e aproveitar esse potencial, a gente consegue fazer caixa no inverno para atravessar o período mais crítico, que é na época da seca, que a gente tem baixa produção de forrais e a gente tem que, se quiser desempenho, investir bastante em nutrição. só que a base do negócio, a gente tem que ter e tem que fazer o dever de casa. Se a gente não tiver um pasto, aí a gente não consegue desufruir desse potencial que está aí à nossa disposição. Então, assim, se eu tiver uma pastagem de qualidade, mesmo que eu não tenha adubação, correção de solo, ah, eu não tenho caixa para corrigir meu solo, eu não tenho caixa para jogar o adubo, o ureia, a NPK no meu solo, eu vou deixar de produzir de maneira alguma. Se a gente conseguir dividir um pouco mais esse espaço e melhorar o manejo, eu consigo explorar e também usufruir desse benefício que a gente tem aqui na região. Em seguida, quem fez palestra no dia de campo da Gara do Sena Agropecuária foi o médico veterinário Gabriel Cunha Cruz, especialista em gestão reprodutiva de gado de coste. Após a palestra, eu conversei com ele sobre o melhoramento genético de um modo geral. Primeiro, sua avaliação, sua participação nesse evento aqui da Gara do Sena Agropecuária. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Não é minha primeira vez no estado. A gente tem a satisfação de, de tempo em tempo, estar presente nesse estado que é muito pujante, que tem muito potencial. E ver um bom projeto, igual a Gara do Sena está se propondo a fazer, tanto na parte nutritiva, como também na parte produtiva dos seus animais, é uma satisfação muito grande. A gente fica muito honrado de estar aqui. A quantidade de gente está bem bacana. Parece que o evento está sendo muito organizado e a gente está muito feliz de estar aqui, podendo colaborar com esse projeto. Doutor, a gente nota que tem aumentado o número de insiminação artificial, tem aumentado também a transferência de embriões. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da reprodução bovina no Brasil? A reprodução é da parte essencial dentro de toda a cadeia de gado de corte, que é o primeiro elo da cadeia. Sem o bezerro nascer, já não tem um boi gordo, não tem uma fêmea boa. E por isso vem aumentando muito a parte reprodutiva, tanto a parte de insiminação, porque ela otimiza muito os resultados. Hoje, por exemplo, se alguém for plantar um milho, ele não consegue plantar da forma antiga, que é ir no paiol pegar uma semente de milho e plantar. Então, a genética vem para otimizar a produtividade. E num mercado tão competitivo, com o uso do solo, quem não utilizar uma parte da inseminação, da parte de melhoramento genético, e também como para otimizar e aumentar a quantidade de bezerros por área, ele pode estar tendo que abrir mão da atividade. Então, assim, a parte da inseminação, a parte da programação reprodutiva, a intensificação dos processos de cria, eles são totalmente necessários para quem quer permanecer na atividade. O senhor nota que essa preocupação com a genética está atingindo também, está chegando também no pequeno produtor? Ela está... a grande vantagem da inseminação, comparado com outras técnicas, que ela é uma tecnologia, uma biotecnologia, é uma das primeiras que surgiu, e uma das grandes vantagens dela é que qualquer um pode utilizar. Ela está em todo lugar, ela é muito simples de fazer, qualquer pessoa tem a capacidade operacional de estar executando. Então, assim, ela chega tanto para o pequeno e também para o grande. Ela está em todo lugar e ela otimiza resultados em qualquer processo que ela tiver. Hoje, qual a relação que o senhor dá para o pequeno, médio, até mesmo para o grande, que deseje fazer a inseminação artificial ou melhorar a sua genética? Qual o primeiro passo que ele deve tomar? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é estar se liando a profissionais que já estão atuando na área para indicar a melhor forma de entrar na tecnologia, né? Porque não adianta, às vezes, você estar com uma boa ferramenta sem saber estar utilizando ela de forma correta. Então, assim, em todas as cidades, em todas as regiões do Brasil, tem pessoas que já utilizam. E qual que é o primeiro passo? É cuidar da saúde das fêmeas, cuidar da parte nutricional, cuidar dos processos que precisam ser otimizados para que tenha sucesso. E para isso, um bom profissional, né? A gente tem a parceria com a Alta, que tem profissionais em todo o canto do Brasil, que pode estar orientando os pequenos passos. Mas aquele que não entrar dentro dessa atividade, ele é igual a entrar, às vezes, numa corrida de carro a pé. Então, ele precisa estar aliado às tecnologias que realmente incrementam a produtividade. A inseminação é uma delas. E aí, no caso, esse programa, por exemplo, de melhoramento genético da BCZ, tem contribuído também, né? Claro, tem a BCZ, que tem contribuído muito, tem a NCP, tem os programas de SEIP, né? Independente do programa. O bom é que está todo mundo procurando uma forma de produzir mais, tanto na parte de genética, que também na parte de processos, né? Então, a grande vantagem existe, uma enorme quantidade de programas no Brasil, para estar auxiliando nessa melhoria. Só para finalizar, fale um pouquinho agora do Gabriel Cunha. Gabriel Cunha, até no começo a gente falava que era goiano. Eu sou de Goiás, estou lá há 15 anos, estou virando goiano, mas nasci em Minas, em Uberlândia. Foi criado em uma pequena propriedade de leite. E naquela época eu aprendi o gosto, que é a lida com gado, todos os afazeres ali, e a necessidade de a gente ser produtivo. Então, por isso que a gente vem trabalhando, vem evoluindo, vem estudando, para criar metodologias e formas de trabalhar bem na pecuária, para poder manter as pessoas que gostam da pecuária dentro da atividade. E fechando o ciclo de palestras, o doutor Luiz Gustavo Trovo, de Marabá, Pará, especialista em direito agrário e regularização fundiária, fez a sua palestra. O evento, excepcional, coroado de muito êxito, e a nossa contribuição foi no sentido de trazer um pouco de clareza, gerar consciência a respeito da importância da regularização fundiária, aquilo que acontece no campo, e a forma que isso se reflete na cidade. E essa percepção ainda é muito pouco difundida, de tudo que nós precisamos evoluir, que nós precisamos de crescimento, de prosperidade, isso só vem à medida que nós vamos trazendo essas pessoas para a formalidade, esses imóveis rurais vêm sendo trazidos para a formalidade, vão gerar novos negócios, até a própria arrecadação de impostos também vai melhorar, o que naturalmente também traz benefícios para o município, e todo esse círculo que é virtuoso dentro do agronegócio. Então, eu penso que é algo que não tem como retroceder. Nós temos que buscar avanço, investir nas pessoas, que são elas que vão promover, vão ser os agentes de transformação de tudo isso. E esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, ele vem ao encontro de todo esse propósito. As pessoas estão aí no centro de todo esse trabalho. Eu sou, na palestra, citou o exemplo lá do saco de laranja, está tudo reunido ali, a laranja dentro do saco, quando o saco rasga, inclusive dependendo da ladeira, o senhor usou ali uma metáfora ali para mostrar os obstáculos, os gargalos, muita gente entendeu a sua mensagem. Então, hoje nós temos muita ladeira nesse saco de laranja aí. Lima, sua pergunta é muito importante, porque eu entendo que nós temos que evoluir com os conceitos. Então, é defendido muito a união, principalmente entre os produtores rurais, e hoje a gente evolui até para dizer que a união é da sociedade como um todo, mas o termo união, ele precisa ser, ele precisa evoluir. Então, hoje eu acho que nós precisamos pensar em unidade. Quando eu falei daquele saco de laranja, estão todos unidos ali no saco de laranja. Mas a partir do momento que acontece uma ruptura, qualquer tipo de divergência, ou até um estresse causado pelo próprio momento, e esse saco se rompe, cada laranja vai para um canto. Até que se junta novamente, é um tempo muito grande que é desperdiçado. Então, todos temos que passar a pensar em unidade, todos com o mesmo propósito. Então, pensar que não em laranjas mais, mas que todos fazemos parte de um suco de laranja. E esse suco, na hora que ele, vamos imaginar que saiu ali do recipiente, olha, ele se encontra, ainda assim vai dar uma esparramada, mas está junto ali ainda. Então, acho que é pensar em unidade hoje dentro das pessoas, principalmente das pessoas. trabalhar a unidade. Também participou do dia de campo o presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB, Seccional de Marabá, Pietro Rodrigues, que parabenizou a família do Sena pela realização do evento e destacou que a OAB está à disposição para colaborar no que for preciso. E finalizando a programação da manhã, a secretária do Sindicato Rural de Tupiranga e a esposa do presidente do sindicato apresentaram as candidatas que vão participar, dia 26 de agosto, do concurso da Rainha da Feira Agropecuária de Tupiranga 2023. Lembra daqueles espetos de costela bovina, de porco e de carneiro que mostramos no começo da reportagem? Foram servidos para os convidados num farto almoço. Após o almoço, a engenheira agrônoma Jéssica Lima fez palestra abordando o tema Solução Tecnológica Solinfitec, líder global em inteligência artificial e tecnologias para serviço de agronegócio. Depois, o representante da Altra Genética no Sul do Pará, Hilário Ferrari, e o presidente do Sindicato Rural de Tupiranga, Eusébio, deram detalhes do projeto de construção de uma escola de estiminação artificial que atenderá de 500 a 600 pessoas por ano, especialmente jovens. Eles pediram apoio da Prefeitura de Tupiranga e dos pecuaristas para a concretização do projeto. Eu também tenho que chamar o nosso prefeito Benjamin Tassi para nos ajudar nessa parceria, nesse projeto, pegar os nomes aqui de calça apertada e trazer para dentro do projeto. Porque, gente, a gente faz conta. O município, ele tem seus problemas, mas também nós temos que apresentar nossas soluções. Capacitando 400, 500, 600 pessoas, são pessoas que vão estar no mercado de trabalho futuramente. Os diretores da Gara do Sena Agropecuária agradeceram a presença de todos e estavam felizes com os resultados do dia de campo. É isso aí. Como a gente fala aqui, é de família para família. Então, isso aqui para a gente é muito interessante ver essas crianças participando. Isso aqui traz uma memória e eu acredito que, de certa forma, vai envolver elas com o agronegócio. A mãe do pecuarista Maurício Lucena, dona Arinete, e a avó dele, dona Raimunda Lucena, a avó da pecuarista Gabriela e Lucena, dona Nicaula Ribeiro, e outros familiares e participantes do evento, fizeram a oração final de agradecimento a Deus pelo sucesso do dia de campo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. E obrigada a todos. Gabriela ajudou bastante a realização deste evento, dia de campo. E tem ajudado bastante o esposo, Maurício, para fortalecer cada vez mais o agronegócio em Itupiranga e no Pará, já que ela é neta, filha de fazendeiros, enfim, sabe bem o que está falando, sabe bem como é que está atuando. Em primeiro lugar, qual a avaliação que você faz deste dia de campo aqui, que deu tudo certo, muita gente, excelentes palestrantes, qual a sua avaliação? Ah, foi surpreendente, né? Nós esperávamos, sim, grande quantidade de pessoas, um movimento muito bom, só que superou as expectativas, realmente, para o primeiro dia de campo, superou as nossas expectativas. Qual a avaliação que o senhor faz deste dia de campo aqui na Agropecuária? Ah, foi muito bom o dia de campo aqui, muita fartura de muita coisa, muitas palestras boas, né, da pecuária, do direito de propriedade, foram muito boas palestras. E parabéns aí para o Maurício, a família dele toda, né, que um empreendimento desse hoje não fica barato. Eu sei quanto custa fazer um evento desse tamanho. Parabéns aí, aqui para Itupiranga, né, eu como diretor da Federação da Agricultura, estou pronto para ajudar aqui, sempre estamos ajudando através dos cursos do Senar, ajudar, apoiar todas essas cidades onde tem sindicato. Não é por menos que nós não iríamos ajudar aqui em Itupiranga, sempre estamos presentes aqui. Estou prestigiando aqui este evento, este grande dia de campo, da Agropecuária, prefeito de Itupiranga, Benjamin Tasque. Prefeito, qual a importância do evento desse aqui para o município? O município é agrícola, o município tem desenvolvido demais a partir da zona rural. O que faz a cidade crescer é o campo. E a ideia fundamental aqui desse dia de campo, ouvindo as palestras hoje, é que o produtor pequeno, médio, grande, ele precisa planejar o resultado. Para planejar o resultado, ele precisa se capacitar e precisa para isso juntar forças. Não é dizer que a culpa é do governo, não é julgar para a prefeitura, mas é todo mundo juntar as forças, por isso da importância desse primeiro dia de campo. E daqui eu tenho a obrigação de divulgar, expandir essa ideia, despertar, entendeu? Essa vontade de conhecimento, porque senão a gente vive aquela história antiga que a pessoa gastava a vida, não arrumava nada, porque se pensava que quem não estudasse tinha que ir para a roça. Hoje é o contrário. Para ter resultado na atividade rural, na atividade produtiva, precisa estudar mais do que um emprego de cidade. Então isso aqui é muito importante. Eu sou uma pessoa feliz que estou à frente de um município que tem no agronegócio um grande futuro. Muitas oportunidades no turismo e no agronegócio. Basta a gente ter capacidade de se juntar, de se organizar e de trabalhar. O senhor Aparecido Pereira, produtor rural da fazenda Antigão, aqui mesmo no município de Itupiranga. Ele estava atento a todas as palestras, acompanhou tudo desde de manhã. O que o senhor achou do dia de campo desse Aparecido? Foi excelente o dia de campo. Eu fiquei surpreso, né? Ter um evento dessa magnitude aqui no quintal de casa em Itupiranga. Todas as palestras apresentadas aqui, ela é de suma importância para o produtor rural, principalmente o pecuarista da nossa região, que é muito carente dessas informações. E a gente passa por um momento que há uma necessidade de mudança na maneira de produzir, na maneira de fazer. E eu acredito que só junto com essas pessoas, com esse potencial, com essa qualidade, com esse conhecimento que foi trazido nessas palestras, nós seremos capazes de fazer diferente. Porque o que se exige hoje é fazer diferente, né? A todos os setores. E esse pessoal também passou bastante informação para nós, que com certeza será útil lá dentro da porteira, lá dentro das nossas propriedades. Com certeza. Com certeza, em breve, quem sabe vai ter um dia de campo lá na fazenda. Com certeza, será um grande prazer. Seria um orgulho muito grande, né? É replicar isso daqui, né? Porque nós, os produtores rurais, assim como foi falado nas palestras, tem que estar unido até se transformar numa unidade só, né? Então isso aqui tem que ser realmente replicado, para que mais pessoas tenham acesso, para que esse conhecimento seja distribuído entre todos, para que a gente possa melhorar a nossa produção, o nosso município, a nossa sociedade, a todos, né? Empresas dos mais diversos segmentos do agronegócio participaram do dia de campo da Garra do Sena Agropecuária em Itupiranga e parabenizaram os organizadores pelo sucesso do evento. A avaliação é muito positiva, né? Primeiro dia de campo aí da Garra do Sena, a Agripeça aqui como parceira, né? Aqui na pessoa do Maurício. A gente só tem a agradecer pelo evento, dizer que a empresa Agripeça está à disposição. Estamos aí achando muito bom o evento aí, né? Pessoas conhecendo, conversando com produtores, já também é cliente da Agripeça. Então está sendo um dia bem produtivo. A Garra do Sena Agropecuária é especializada na terminação de gado de coste e conta hoje com a fábrica de ração para bovinos e equinas, que produz 3 mil toneladas por hora. Por enquanto, a produção é para atender só as necessidades da fazenda, mas a ideia é aumentar a capacidade de produção e atender Itupiranga e outros municípios do Pará. O pecuarista Maurício Lucena informou que está na reta final, preparando um moderno e aconchegante ambiente de trabalho para melhor atender aos clientes e amigos do agronegócio. O dia de campo contou com o apoio dos seguintes parceiros. No Trissolo, Anianguera, Alta Genética, Rancho do Cavalo, Soliftec, Barredos Steak Burger, Suporte Rural e Sindicatos Produtores Rurais de Itupiranga. Música Música Na próxima semana vamos contar a história de vida deste jovem pecuarista Maurício Lucena. Obrigado pelo apoio, pelo patrocínio, para que a gente pudesse fazer a cobertura do dia de campo lá da CAR Lucena Agropecuária em Itupiranga. Um abraço a todos vocês da família Lucena. A seguir, vamos falar sobre as vantagens de se criar a raça Santos Gestrudes. Aguarde. Música O governo do Pará está fazendo o maior investimento em saúde em todos os tempos. Entregou hospitais, construiu policlínicas, ampliou o atendimento e continua trabalhando sem parar em todas as regiões. Agora estamos entregando o Hospital Regional da PA 279. Ele vai atender 500 mil pessoas. É um compromisso assumido e cumprido. Compromisso com a vida de cada paraense. Governo do Pará. Por todo o Pará. Música O Grupo Milagre tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo. A fome física, espiritual e intelectual. Então o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial. A gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagre foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele e pensando nisso a gente criou uma TV com o objetivo de levar a informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a segunda reportagem da série sobre a raça Santa Gertrudes, que vem crescendo no Brasil. Confira. Música Santa Gertrudes entrega, além da adaptabilidade, um rendimento de carcaça acima da média para os padrões frigoríficos. Com a base de registro de mais de 400 mil exemplares, a raça Santa Gertrudes completa 70 anos de sua história em terras brasileiras. Mas seu começo vem de muito antes, o ano em 1910, no sul do Texas, nos Estados Unidos. A famosa propriedade King Ranch tinha um objetivo, produzir uma raça que se adaptasse aos desafios de temperaturas acima de 38 graus e a média proviométrica em torno de 700 milímetros anuais. Dessa demanda, que pouco difere com as condições atuais da pecuária brasileira, surgiu o Santa Gertrudes, raça bovina sintética, 5 oitavo Chortan, vindo de terras britânicas, e 3 oitavo Brahma, uma subespécie Zebu. De acordo com a Associação Brasileira dos Santos Gertrudes, a raça foi reconhecida somente em 1940, quando se espalhou pelo mundo, principalmente em países como Austrália e África do Sul. No Brasil, os primeiros exemplares chegaram em 1953, sendo utilizado principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, no cruzamento sobre matrizes azeboadas ou ainda sobre matrizes F1, zebu versus europeu, obtendo os animais chamados tricós, com alto rendimento de carcaça. Já na região Sul, a raça vem sendo utilizada há mais de 50 anos sobre matrizes europeias, diminuindo a exigência nutricional, mantendo o volume de carcaça e qualidade de carne. Por ser criada em condições muito extremas, a adaptação dos Santos Gertrudes foi o que mais chamou a atenção para a pecuária brasileira. A capacidade de trabalho, de conversão alimentar e a qualidade da carne também estão na lista dos atrativos que esse animal traz, explica o técnico da ABSG, Anderson Fernandes. E como a palavra da vez na pecuária rendimento e com a expectativa de consumo de carne bovina equivalente a 50,84 milhões de toneladas somente em 2023, segundo dados da USDA, transformar ganho de peso em carne, é um dos grandes objetivos na produção de proteína animal atual. O cruzamento industrial com a raça Santos Gertrudes é muito bom, porque os touros Santos Gertrudes cruzam bem a campo, são touros que têm alto libido e lhe dão uma alta taxa de preenche, e o resultado desse cruzamento, seja no Nelore, seja no F1, é o que? São animais rústicos, precoces e com desempenho. Temos casos de animais com 15 meses e meio, 20 arrobas e 58% de rendimento de carcaça, dando ao nosso cliente um lucro superior na pecuária de ciclo curto. Com relação à nutrição, Gustavo explica que nada é feito diferente do que é normalmente realizado com demais animais sintéticos. A raça exige tanto quanto qualquer outra. A nutrição do rebanho deve ser realizada de acordo com cada sistema produtivo, aponta. Atualmente, o gado puro Santos Gertrudes está presente em 14 estados brasileiros, mas reprodutores e animais sem registro estão espalhados por todo o território nacional. Queremos mostrar ao produtor a capacidade do santo, e por isso, e também para comemorar o 70º aniversário da raça no país, promoveremos um congresso internacional no fim do ano, com muita informação e troca de experiência entre criadores, finaliza Gustavo Barreto. Santos Gertrudes, presente há 70 anos no Brasil, demonstra resultados importantes em programas de avaliação genética. Desde 1995, a raça Santos Gertrudes participa de programas de melhoramento genético e, atualmente, em parceria com a Embrapa GenePlus, mais de 30 mil animais compõem o sumário da raça. Na última edição do sumário, índices como área de olho de lombo, barmoreio e conformação frigorífica foram incluídos para avaliação, um grande avanço para o desenvolvimento genético da raça. Existe uma proposta clara para o uso dos Santos Gertrudes no sistema de produção de carne no Brasil. Essa proposta consiste no uso dessa raça no formato de cruzamento industrial para produção a campo, agregando em produtividade e qualidade de carne em relação à base de matrizes zebuínas ou cruzadas. Uma vez que a raça entrega o que promete, é o mercado que acaba reconhecendo que o Santos Gertrudes oferece uma boa opção para o pecuarista que quer ser mais eficiente. E isso faz com que a raça se consolide, porque há um mercado consumidor para essa genética, explica o pesquisador do GenePlus, Maury Dorta. Na última edição do sumário, um dos destaques para as fêmeas foi o índice de idade ao primeiro parto, que indicam o potencial do animal para produzir filhas cujo primeiro parto seja mais ou menos precoce. O técnico da Associação Brasileira do Santos Gertrudes, Anderson Fernandes, explica que no caso da idade ao primeiro parto, quanto mais negativa for a DEP, melhor, ou seja, menor será a idade ao primeiro parto de suas filhas. No comparativo histórico dos últimos dez anos de avaliações dos animais, dentro do programa Embrapa GenePlus, a raça teve um avanço significativo na idade ao primeiro parto, ou seja, são fêmeas que emprenham cedo e que diminuem o ciclo reprodutivo dentro da porteira, enfatiza Anderson. Outro índice visto com bastante importância dentro do programa é o peso ao sobreano, uma característica que demonstra a capacidade do animal ter precocidade no ganho de peso. Os animais líderes para essa característica imprimem mais de duas arrobas do que a média da população avaliada. É o que todo pecuarista que entrega boi para o abate busca, que o animal ganhe peso mais cedo e que no gancho isso se traduz em quantidade de carne. Isso significa o quanto a raça pode desenvolver dentro da propriedade e trazer rentabilidade ao produtor, disse ele. Outro destaque para a raça está na qualidade da carne produzida. Mauro Dorta explica que esse fator tem origem na sua formação a partir do Shortland, que é uma raça taurina britânica. Sabemos que a qualidade de carne das raças desse grupo é diferenciada. Dessa forma, o criador que utiliza o Santa Gertrudes do cruzamento ganha um bônus, porque tem o ganho em desempenho, que é o produto principal, mas também ganha em qualidade de carne. E isso tem se tornado um item cada vez mais importante no mercado de carne, tanto interno quanto externo, finaliza o pesquisador. E isso tem se tornado um item cada vez mais importante no mercado de carne. E para comemorar os 70 anos da chegada da raça no Brasil, a Associação Brasileira de Santa Gertrudes realizará, entre novembro e dezembro deste ano, o Congresso Mundial da Raça. O evento que acontece a cada dois anos, sendo cada edição, é um país sede. O evento reunirá criadores da raça presentes em todo o mundo, com palestras e muita informação, passando por quatro estados do território brasileiro. Será o momento de mostrarmos aos pecuaristas as características do Santa, que trazem resultados por ter adentro, o porquê da raça estar presente há tanto tempo no Brasil e no mundo, sua consolidação e mais ainda o que ela pode agregar na pecuária brasileira. Destaca o presidente da Associação Brasileira dos Santos Gertrudes, Gustavo Barreto. E a convite do presidente Gustavo Barreto, nesta semana, estamos na Fazenda Mangabeira, em Japaratuba, a 60 quilômetros de Aracaju, neste belo Sergipe, preparando uma grande reportagem para o Conexão Rural. Detalhes em breve aqui no nosso programa. Aguarde. Na próxima semana, vamos apresentar uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Santos Gertrudes, Gustavo Barreto. Vamos mostrar mais detalhes aí também sobre o leilão que a Santos Gertrudes, no caso a Fazenda Mangabeira, vai realizar dia 17 de setembro. A seguir, Cúpula Amazônia é realizada em Belém. Aguarde. O Grupo Milagre tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo. A fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagre foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então, a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele e pensando nisso, a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre diálogos amazônicos e a Cúpula Amazônia, realizados em Belém, a bela capital paraense. Confira. A divulgação da declaração de Belém pelos presidentes dos estados partes da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, encerrou o primeiro dia da Cúpula da Amazônia, aberta na terça-feira, no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A Cúpula foi encerrada na quarta-feira, dia 9 de agosto. A Cúpula é um encontro de líderes de Estado que discutiu o desmatamento zero e desenvolvimento sustentável no bioma amazônico. O objetivo dos governos federal e do Pará é promover e fortalecer o debate entre os países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para a definição de uma posição em comum pelos países em desenvolvimento que detêm reservas florestais. O documento declaração de Belém consolida nova e ambiciosa agenda comum de cooperação para a Amazônia e seu conteúdo foi aprovado pelos oito países amazônicos, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A declaração foi elaborada a partir de proposta do Brasil, na condição de anfitrião do evento. Para o governador do Pará, Hélder Barbalho, que participou da programação da Cúpula, esse envolvimento dos governos brasileiros, subnacionais e sociedade é fundamental não só para a realização desses e outros encontros, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, que ocorrerá em Belém em 2025, mas principalmente para o objetivo principal de todos os debates, como melhorar as condições da região amazônica e cuidar de seus habitantes. Em discurso, Hélder Barbalho reafirmou que a Amazônia é preocupação cotidiana, urgente, desafiadora e terra de oportunidades. Estamos diante de um desafio social e climático, erradicar a pobreza, mitigar e adaptar as emissões de gases de efeito estufa e garantir a transição para uma nova economia, baseada na floresta viva. Temos vontade política e um compromisso estratégico com essa agenda. sustentabilidade e soberania, diálogo e cooperação são os pontos cardeais de uma empreitada que hoje se inicia, que levará o Brasil e os demais países integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica a acolherem aqueles que genuinamente compreendem a complexidade e a sensibilidade da equação social, política, ambiental e econômica. No Pará, estamos criando as condições para que o setor privado seja parte desta transformação. Senhor presidente, esta conferência reafirma a identidade amazônica da América do Sul. Sob a sua liderança, o Brasil voltou ao diálogo com o mundo, com a segurança de que sua contribuição, pode definir novos caminhos para a cooperação internacional. Tenho a convicção de que todos os participantes desta cúpula sabem, como eu, que iniciamos uma trajetória crucial neste processo de reconstrução de uma sociedade mais justa e igualitária na Amazônia e no Brasil. Na quarta-feira, 9 de agosto, o último dia do evento, houve nova rodada de reuniões com chefes de Estado dos países amazônicos e convidados. Ao final, em momento aberto à imprensa, foi lido o Tratado Unidos por Nossas Florestas, comunicado conjunto dos países florestais em desenvolvimento em Belém. Anfitrião, o governador do Pará, Eldario Barbalho, realizou um discurso histórico na manhã de terça-feira, durante a solenidade de abertura da Cúpula da Amazônia, quarta reunião de presidentes dos Estados, parte do Tratado de Cooperação Amazônica em Belém. O chefe do Executivo Estadual reconheceu os desafios na preservação do bioma amazônico e voltou a defender oportunidades de desenvolvimento socioeconômico sustentável, disse o governador. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi anfitrião, no domingo, dia 6 de agosto, de uma plenária no último dia dos Diálogos Amazônicos, evento que reuniu em Belém representantes de governos pan-amazônicos e da sociedade civil para discutir os problemas e soluções para a maior floresta tropical do planeta antes da Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9. Em seu discurso, a ministra Marina Silva defendeu que é momento de pensar coletivamente em novos paradigmas para promover o desenvolvimento sustentável da região. Marina discursou no painel e disse, mudança do clima, agroecologia e as socio-economias da Amazônia. Manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional, ao lado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Guaz, e das ministras do Meio Ambiente da Colômbia, Suzana Ramadi e do Peru, Albina Ruiz. Marina Silva argumentou que uma nova abordagem é necessária para fazer frente à crise climática e suas consequências. Agora é o momento de reconhecermos que vamos precisar de novas palavras, novos paradigmas, novas formas de governar, reconhecendo o saber milenar das populações tradicionais, estabelecendo um novo ciclo de prosperidade que fortaleça a democracia, que combata as desigualdades, mas que faça isso com sustentabilidade, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os diálogos amazônicos contaram com a participação de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, agricultores, familiares, estudantes, ambientalistas, pesquisadores, entre outros convidados. O resultado desses debates foi apresentado aos chefes de Estado durante a reunião da Cúpula da Amazônia, nos dias 8 e 9 de agosto, com as presenças dos presidentes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana e Peru, e representantes de outros países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, uma organização intergovernamental que forma o único bloco socioambiental da América Latina. O ministro das cidades, Jader Filho, participou de alguns painéis. Após um deles, sobre a questão da moradia e do saneamento básico, eu conversei com ele. Vários ministros do governo federal e do governo do Pará participam aqui da Cúpula da Amazônia, os chamados diálogos amazônicos. O ministro da cidade, Jader Filho, acabou de participar de um aqui, com movimentos sociais, representantes, lideranças comunitárias, participando deste debate aqui e falando também sobre moradia. O ministério é das cidades, nosso programa é rural, mas o ministério também tem uma grande atuação na zona rural. Ministro, inicialmente, qual a importância deste evento para o Pará e para o Brasil? O evento é importantíssimo. Aqui se inicia os diálogos amazônicos e todas essas discussões aqui. Belém entra no centro das discussões mundiais. Então, a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Quando, desde lá, da Cúpula, lá no Egito, o presidente Lula disse que ia brigar para que a Cúpula, para que a COP30 acontecesse aqui, e aí com o apoio do governador Helder, esse objetivo foi alcançado. Então, esses eventos são eventos preparatórios. E, na semana que vem, vai começar a Cúpula da Amazônia, onde aqui vão estar os presidentes de todos os países da Pan-Amazônia, enfim, onde vamos fazer um processo de discussão muito importante. E os diálogos vão ser levados a esses presidentes, porque daqui, da sociedade civil, enfim, dos movimentos sociais, dos prefeitos, quando foi feito, ainda no final desta semana, foi feito o Fórum das Cidades Amazônicas. Porque é muito importante que a gente possa discutir a Amazônia, que a gente possa discutir a preservação da Amazônia, as áreas degradadas da floresta, mas a gente precisa também falar sobre a degradação das nossas cidades. A maioria dos 30 milhões de amazônidas vivem nas nossas cidades e a gente precisa cuidar dessas cidades. E foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, para que a gente possa falar de habitação, para que a gente possa falar de saneamento, para que a gente possa falar de desenvolvimento urbano, de mobilidade urbana, de transporte público, com qualidade. Porque é lá que o povo, a maioria do povo amazônida está e é isso que a gente tem que fazer. Nunca se negando a lutar pela questão da biodiversidade, em defender com que tenhamos desmatamento zero. Já ouvimos um avanço importantíssimo. Em seis meses só de governo do presidente Lula, já conseguimos reduzir em 42,5% o desmatamento. O governador Helder tem alcançado números importantíssimos. Então é o nosso compromisso com o meio ambiente, é o nosso compromisso com a biodiversidade. Mas é muito importante, como o presidente Lula tem dito, nós precisamos discutir a questão da Amazônia, mas as grandes potências que têm falado sempre da Amazônia, elas precisam vir aqui, a Belém, para poder entender de fato o que é a Amazônia, as suas potencialidades, os seus problemas. Porque aqui vivem pessoas, as pessoas precisam comer, essas pessoas precisam ter emprego, precisam ter lazer, precisam ter qualidade de vida. Então as grandes potências, que foram elas que poluíram o mundo, não foi o Brasil que poluiu o mundo. O Brasil, pelo contrário, tem uma energia limpa, tem feito um combate firme ao desmatamento, tem feito a sua parte. E vamos continuar fazendo. Mas as grandes potências precisam fazer a parte delas. E é a COP30, iniciando obviamente aqui na cúpula da Amazônia, com as pautas todas que vão ser discutidas pelos presidentes da Amazônia. Mas lá na COP30, onde a gente vai poder falar isso, e que se de fato ali nós vamos entender se de fato quando as grandes potências falam em preservação do meio ambiente, se elas estão falando de verdade, com seriedade, porque elas precisam ajudar, porque o Brasil sozinho vai fazer a sua parte. Mas ele precisa, como os outros países da Amazônia, eu tenho certeza que o farão também. Mas as grandes potências precisam ajudar na questão, porque a questão do meio ambiente é uma coisa séria, a gente tem visto problemas gravíssimos, de alagamentos, enfim, de chuvas, de ciclones pelo mundo. E se as pessoas dizem que a solução para o meio ambiente é a Amazônia, então nós todos temos que dar as mãos para poder resolver o problema da Amazônia. E no seu caso lá do Ministério, como é que o senhor está fazendo para resolver a questão do saneamento básico, da moradia, minha casa, minha vida, incluindo aí a zona urbana e também a zona rural? De imediato até o final do ano, o que pode acontecer mais ainda, ministro? Ah, temos feito diversos trabalhos, o Ministério da Cidade foi recriado, em seis meses nós já colocamos, como eu disse hoje aqui, já estamos em a última parte que estava faltando dos cadastramentos do Minha Casa Minha Vida, vai ser lançado a partir de amanhã, segunda-feira, no dia 7, começam os cadastramentos para que as entidades, o cadastramento do Minha Casa Minha Vida Rural está aberto, o Minha Casa Minha Vida Urbano está aberto também, para que a gente possa fazer essas contratações e com isso a gente entregue casa para as pessoas ainda durante o período do governo do presidente Lula, o objetivo do presidente é que a gente faça 2 milhões de contratações de unidades habitacionais nos 4 anos, essa é a nossa missão e a gente vai fazer. Quanto à questão do saneamento, temos feito um enfrentamento, temos feito um diálogo importante, agora mesmo no marco do saneamento nós fizemos diversas alterações nos decretos para facilitar, para que mais investimentos, seja do setor público ou seja do setor privado venham, porque água e saneamento é saúde. Cada real investido em água, esgoto, em saneamento básico, são 4 reais que são economizados na saúde. Então, por isso aí, a prioridade que o presidente Lula tem dado na questão do saneamento, como também a questão da mobilidade urbana, que a gente precisa melhorar a questão do transporte público, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Foi para isso que o Ministério das Cidades foi recriado, porque as pessoas não vivem nos países, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades e é lá que a política pública tem que estar. Muito obrigado pela entrevista à Conexão Rural. Além do Pará, hoje nós estamos no Brasil, Parabólica e várias redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí a todos do Conexão Rural e eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos esses telespectadores aí, que puderam estar dando essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho do trabalho da gente. Muito obrigado. Vamos torcer que as políticas públicas sejam incrementadas no Brasil e que todos juntos, governos federal, estaduais e municipais e empresários e produtores rurais, desenvolvam a Amazônia, preservando o meio ambiente, mas sem travar o setor produtivo, que gera emprego e renda no Brasil. A seguir, vamos apresentar a música da banda Show da Viola, de Colatina no Espírito Santo, aqui no nosso programa. Aguarde. O Grupo Milagro tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo, a fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial e a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então, a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele e pensando nisso, a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar a música da banda Show da Viola, de Colatino no Espírito Santo. Esta banda já esteve aqui no programa. É muito boa. Confira. Olá, meu amigo Lima Rodrigues e amigos do Conexão Rural. Eu sou o Sandro Zuculoto da banda Show da Viola, passando aqui para mandar um grande abraço a todos os amigos do Pará, Maranhão e de todo o Brasil. E mais uma vez agradecer o programa Conexão Rural pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho mais uma vez, viu? Fica aí o nosso abraço, o nosso carinho e até uma próxima vez. Fica aí o nosso carinho e até um abraço, o nosso carinho e até um abraço, o nosso carinho e até um abraço. Sua infância foi lições de faculdade, na realidade hoje é grande doutor. Não tive estudo, nem a escola foi trabalho, esbravando o meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci essa prontosa capital. Estou surpresa, estou surpresa, estou surpresa, estou surpresa, estou surpreso vendo tanta aparelhagem, para o Senhor isso tudo é normal. Sou um paciente que o destino lhe oferece, não me conhece como profissional. Lá onde eu moro, o Senhor se sentiria, como eu me sinto aqui neste hospital. Lá onde eu moro, o Senhor se sentiria, como eu moro, o Senhor se sentiria, como eu moro, o Senhor se sentiria. Lá onde eu moro, o Senhor se sentiria, como eu moro, o Senhor se sentiria, como eu moro, o Senhor se sentiria. Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E me calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira da cidade Mas lá no mato eu sou doutor também Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência E vá lá no nosso canal do Youtube, Conexão Rural Brasil Se inscreva, aperte o sininho Dê lá o like E veja nossas matérias que estão lá São mais de 1400 vídeos Acompanhe também a gente pelo nosso Instagram Conexão Rural Brasil e também Lima Rodrigues Conexão No nosso WhatsApp Você pode mandar a sua mensagem É uma honra interagir com vocês de todo o Brasil Muito obrigado, um abraço a todos vocês E a gente tem o primeiro programa de hoje Com mais música da banda Show da Viola de Colatino no Espírito Santo Valeu gente, um abraço E até o nosso próximo encontro Pega nas palmas A boiada foi crescendo E o pasto ficando pouco Toda vez que eu me lembro Daquele dois de setembro Me arrependo e fico louco Hoje tem uma boiada E o coração partido Na vida eu sou milionário Mas o amor eu sou falido O boi sabe que meu pranto Pula feito cachoeira Toda vez que eu me lembro Daquele dois de setembro Eu meto o pé na porteira Sozinho na cama E o boi no pasto O vento bateu E apagou seu rastro Deixando o gosto Do último beijo Eu passei da conta Além da rendida Eu troquei o sonho Da minha vida Um milhão de bois Não vale o desejo Quem sabe canta junto De quem me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu setão Eu quero voltar Ver as madrugadas Tantas passaradas Fazendo a morada Começo a cantar Com satisfação Um arreio e um burrão Cortando o estradão Sai a galopar E vou escutando O gado derrando Sabe a cantando Do jeito que eu te passo Por nossa senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Que se me quer bem Mas não me porém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu tô criado Tô aqui cantando E hoje escutando Alguém está chorando Com o rato ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canova Nas lindas barcoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças É linda as meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Como um dia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que nem por nascer Causso sonhando O galo cantando O hielmo guiando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Ei, quem gostou Dá um tritão aí O hielmo guiando Caralho O salve